De acordo com o censo do IBGE de 2010, no Brasil tem mais de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual. E esse número só aumenta. Por isso é importante discutir práticas para melhorar as políticas públicas e a inclusão de pessoas com deficiência visual. Esses foram os temas do terceiro seminário regional sobre deficiência que está acontecendo aqui na UPF. O Sidney é estudante de psicologia. Para seguir com os estudos, ele enfrenta dificuldades de acessibilidade todos os dias. Como estudante, a maior dificuldade é conseguir acompanhar os conteúdos, o material de estudo, no mesmo tempo que os demais alunos, que os demais colegas. Tem um esforço muito grande do SAIS e da UPF em si para promover essa paridade, essa igualdade, mas é um tanto complicado. De acordo com o IBGE, no Brasil existem 6 milhões e 500 mil pessoas com deficiência visual. Por isso, é fundamental discutir formas de melhorar as políticas públicas e a educação para os cegos no país. Atualmente, a APACE tem feito isso, mas é necessário que haja uma sistematização. E também, assim, as crianças, dentro da questão das escolas de educação infantil do município, elas ainda não têm um lugar onde essas crianças são recebidas de acordo com o atendimento adequado. Como que a gente pode estimular a melhorar esse ensino, então, para as pessoas com deficiência visual? Eu acho importante, em primeiro lugar, criar espaços contínuos, onde tem um professor especializado e que a criança de 0 até 5 anos precisa desse atendimento para que depois, no ensino fundamental, ela possa, de fato, acompanhar os seus colegas. Obrigado. 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 Obrigado.